É um clube muito grande do Brasil, como te disse reciém, com uma hinchada, uns torcedores muito importantes que sempre seguem ao equipe, então isso como futbolista o ajuda a tomar decisões. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mudesse tanto é que a gente vide a covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. É, vai na paz irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar. Valeu menor, espero eu chegar.